Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e hoje estamos conhecendo o Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro, projeto de extensão da UERJ. Eu queria ouvir um pouquinho o Iago. Iago, quais são as características do foguete de vocês? O que ele tem, digamos assim, de especial, que faz ele conquistar prêmios e conseguir boas performances? E também queria que você me respondesse uma dúvida que eu fiquei ontem pesquisando sobre foguetes, que eu acho que você já até falou um pouquinho. O que acontece quando o foguete cai? Aonde ele cai? Como ele é resgatado? É uma coisa bem básica, mas eu fiquei pensando nisso. Com certeza é a dúvida de muita gente. Então, nosso foguete, ele é... Na verdade, o foguete é um projeto de engenharia de sistemas. Então, o foguete é separado em subsistemas, que vão dali da propulsão, que é a parte do motor do foguete, estruturas, a parte estrutural lá do foguete, payload, que são os satélites, que é o motivo pelo qual o foguete voa... Seria a aerodinâmica, que vai dar o formato do foguete, e a aviônica, que é a parte inteligente ali do foguete, a parte eletrônica, além da recuperação, que é a sua dúvida, inclusive, né? A recuperação é a parte que vai ativar um paraquedas no momento do apogeu. E tem que cair certinho ali num range pré-definido, que ele vai cair com um paraquedas em segurança e uma velocidade específica, né? Então, inclusive, é regra das competições que o foguete, ele seja recuperado em condições de voo, né? E, então, ele não pode ser um risco ali físico mesmo das pessoas que estão acompanhando o evento, né? Então, nas competições, inclusive, é sempre muito tenso, porque o foguete, ele voa, então sempre tem aquela comemoração, e depois vem aquela tensão de paraquedas vai abrir ou não, né? Porque é uma parte muito delicada do projeto. E, em geral, abre? Normalmente abre? Às vezes, abre, vamos dizer assim. Porque é uma parte realmente muito delicada do projeto, né? Não é tão incomum isso acontecer, então tem todo um procedimento de segurança, existe uma área segura para se lançar do foguete, então existem vários procedimentos para evitar que ocorra algum tipo de acidente dentro do foguete e cair na cabeça de alguém, por exemplo. Mas, um projeto bem feito de foguete, ele vai cair com segurança. Mais uma pergunta bem tola também, o mesmo foguete voa várias vezes ou ele só voa uma vez? Então, inclusive, é uma regra das competições que o foguete, ele seja recuperado em condições de voo. Ele vai cair sem combustível, né? Porque o combustível é queimado durante o voo. E a intenção das competições é que ele tenha a característica de ser recuperado e somente trocar o combustível, né? A adição do combustível, ele esteja pronto para voo novamente. Ok, obrigada, Iago. Professor Gil, queria falar um pouquinho sobre esse suporte financeiro que o grupo recebeu, né? Que será usado na continuidade do projeto do motor híbrido. Explica um pouquinho para a gente o que é esse motor e por que ele é importante. Então, o que o Iago comentou até agora, essas competições, né? Que o nosso grupo, o grupo de foguetes do Rio de Janeiro, o GFRJ, né? Ele tem participado de competições com foguetes de propulsão sólida. Quer dizer, o propelente, né? Ele é sólido, tá? E então ele é uma mistura de oxidante e combustível, tá? No caso do motor híbrido, existem basicamente três tecnologias. Vamos falar assim de propulsão química, né? A propulsão sólida, a propulsão híbrida e a propulsão líquida, né? Então, a propulsão sólida, ambos são sólidos, o oxidante e o combustível são misturados ali, formando uma massa, tá? Na propulsão híbrida, um dos componentes é sólido e o outro é líquido. Então, a gente tem um combustível, tá? E esse combustível, ele sozinho, ele não queima. Então, ele é completamente seguro. Você ir numa viagem, você participar de uma competição em outro país, que é um dos problemas da competição, competições fora do Brasil com propulsão sólida. Você vai levar algo que pode pegar fogo, pode até, eventualmente, até causar uma explosão lá no avião. Então, esse é um dos problemas numa competição, por exemplo, né? Então, a propulsão híbrida, primeiro, ela é bem segura. A gente usa um grão combustível que sozinho não queima, ele é bem seguro. E a gente adiciona algum fluido, ou um gás, que ele é oxidante. Então, por isso é híbrido, que uma parte é sólida, a outra parte é líquida ou gasosa. E ao entrar em contato na câmara, então, há combustão, gera-se gás, alta temperatura, pressão alta, esses gás saem por orifício e causa, justamente, o empuxo que faz o foguete subir, né? E, finalmente, a propulsão líquida, que aí já é um outro passo, né? Muito mais arrojado, né? Em termos de propulsão, os dois são líquidos. No caso, a propulsão híbrida já é um grande passo para nós. Por quê? A gente tem que controlar esse fluido, entende? Então, aí tem que ter válvulas, sistema de controle, controlar pressão, fluxo, né? Como é que é injetado na câmara. Então, tem várias tecnologias que a gente precisa dominar. Então, isso para o nosso grupo é um salto tecnológico, né? Que vai colocar o grupo num outro patamar, frente a outros grupos a nível mundial, né? E qual é a previsão? Então, em linha geral, é isso, né? Qual é a previsão aí desse desenvolvimento, né? Desse motor híbrido mais avançado, mais moderno? Então, o nosso compromisso, né? A gente está diante dessa pandemia, onde temos incertezas, tá? Agora, apesar das incertezas, né? O nosso cronograma esperado, né? É o nosso desejo, né? Há coisas que a gente tem controle, né? Há coisas que a gente não tem controle, né? Então, dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, o compromisso desse projeto, né? É que ele seja feito em um ano, tá? Ou seja, ele começou aí no início desse ano, e a gente tem um ano para concluir o projeto. É claro que, acredito que, aí eu não sei, isso aí a gente vai ser informado, né? Caso haja algum problema, eventualmente, pode ser que eles atrasem um pouquinho. Então, a gente tem um ano, e é um grande desafio. A gente construir, a gente vai construir um laboratório de propulsão híbrida lá na UERJ, né? Num dos locais onde a UERJ opera um dos... É um campus da UERJ, né? Que não é lá no Maracanã. E a gente, inclusive, está vendo até se faz um trabalho conjunto lá com a FRJ, um grupo de foguetes, né? Para fazer um laboratório de uso conjunto entre as equipes. Porque é um grande salto tecnológico, realmente. E vale a pena compartilhar, né? Isso aí. Muito bacana, professor Gil. Parabéns. Iago, também queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da pandemia, né? Como é que isso atrapalhou aí o grupo, projetos foram jogados mais para frente, competições? E qual é a expectativa daqui para frente? A pandemia foi um baque muito, muito grande para a gente da equipe, porque o nosso projeto, ele depende muito de testes práticos. Então, sem esses testes práticos, acabam que muitos projetos acabam ficando pela metade. Então, a gente optou, na pandemia, trabalhar somente de projetos teóricos. Pelo menos até então. E, tirando algo bom disso, foi que a gente conseguiu evoluir em muitas questões teóricas que a gente precisava, né? Porque o nosso trabalho é muito dividido entre questões teóricas e questões práticas. Então, tem muito trabalho ali que é realmente braçal, né? De método de fabricação e tal, que a gente faz tudo dentro do foguete, né? De todas as peças, tudo, a gente é feito ali pelos alunos de graduação da equipe, né? Então, foi um baque grande, mas a gente aprendeu com o tempo a conviver com a pandemia, né? E esse ano, a gente, atendendo a vários protocolos que a gente está desenvolvendo, a gente começou a frequentar o nosso laboratório, fazer alguns trabalhos específicos, inclusive para adiantar esse projeto de propulsão híbrida que a gente está querendo fazer realmente um polo ali, um centro de referência em propulsão híbrida no Rio de Janeiro e no Brasil, né? E aí, quais são os planos para o futuro? Além do motor híbrido, o que mais que vocês estão planejando? Então, a equipe, ela... Existe sempre uma grande questão de gestão de conhecimento, porque é uma equipe universitária, então, pessoas se formam, pessoas acabam arrumando algum estágio e acabam saindo da equipe. Então, existe sempre planos para nivelar o conhecimento e ir avançando aos poucos, né? Então, a propulsão híbrida em si já é um grande avanço dentro da equipe, porque é uma tecnologia que é bastante recente aqui para o Brasil, em relação à propulsão híbrida. Então, os próximos passos são sempre aumentando o apogeu dos foguetes, né? Então, atualmente, a gente consegue o apogeu ali de aproximadamente 3 quilômetros, né? A gente quer aperfeiçoar esse apogeu com o nosso foguete Atom 3, que já... O projeto teórico já está todo pronto, a gente está doido para fabricar isso. E futuramente, atingir apogeus maiores, né? 10 quilômetros e aí vai indo para cima, 50 quilômetros e até... O nosso sonho, assim, é atingir a linha de Carman, que é 100 quilômetros, né? 100 quilômetros é, vamos dizer assim, a linha que divide o espaço, né? A partir de 100 quilômetros, a gente pode falar que chegamos no espaço, né? Então, é um plano, assim, bem para o futuro, mas que a gente acha que é realmente muito possível com esse trabalho de integração dentro da UERJ e com outras equipes também do Rio de Janeiro e até fora. Muito bom, Iago. Espero poder fazer um programa aqui sobre a linha de Carman, né? Como é que é o nome? A linha de Carman. É, linha de Carman. Os próximos apogeus, né? De 10 quilômetros, de 100 quilômetros. Espero poder conversar com vocês sobre esse projeto tão bacana. Parabéns pelo trabalho, professor Gil. Parabéns também pela coordenação aí dos alunos. Muito obrigada pela história que vocês contaram aqui, uma história de sucesso. Meus parabéns, muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou. Gostou do programa? Quer rever? Você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri